Segue a vida com o outro pensando em mim Sinto o favor da minha vida pensando em ti Sai daqui eu, eu vou me soltar Sem você aqui, eu vou me soltar Sem você aqui Vem, eu vou me soltar 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 Segue a vida com o outro pensando em mim Sinto o favor da minha vida pensando em ti Sai daqui eu, eu vou me soltar Sem você aqui Vem, eu vou me soltar Vem, eu vou me soltar Vem, eu vou me soltar